E a Câmara de Arassatuba protocolou hoje uma indicação para cobrar a Prefeitura sobre a lei das caçambas na cidade. A lei existe há quase 10 anos, mas ainda não tem regulamentação para punir quem usa a estrutura de forma irregular. É só andar pelas ruas de Arassatuba para flagrar as irregularidades. Caçambas colocadas de maneira errada e sem muita sinalização. Um perigo e tanto para o trânsito. A lei para fiscalizar esses problemas existe há quase 10 anos, mas só no papel. Ela foi sancionada em setembro de 2009 pela antiga gestão do município. Só que até hoje não foi regulamentada e por isso não é colocada em prática. O fato chamou a atenção do Poder Legislativo, que elaborou um requerimento questionando a Prefeitura sobre a demora. Isso é uma aberração para que sejam feitas essas punibilidades. Sem essas normas, não dá para o Poder Executivo penalizar, não dá para aplicar as multas. Você não consegue fazer com que as empresas se coloquem dentro da lei. Nesta terça-feira, este vereador protocolou na Câmara uma indicação questionando a Prefeitura sobre a aplicação das penalidades. Ela será apresentada aos outros parlamentares na próxima sessão legislativa, na segunda-feira. O Poder Legislativo tem que acionar a Prefeitura, a gente vai fazer uma indicação primeiro, cobrando essa efetividade da lei para que o Poder Executivo faça essa regulamentação. Se não fizer, a Câmara tem que acionar a Prefeitura judicialmente para poder efetivar essa lei. Nenhum representante da Prefeitura quis gravar entrevista, mas por meio de nota o Executivo informou que as denúncias são recebidas e a fiscalização pede para que as caçambas irregulares sejam retiradas. E por conta da falta de regulamentação da lei, as multas não podem ser aplicadas. Não é de hoje que acidentes graves envolvendo caçambas irregulares são registrados em Arasatuba. Em 2015, a jovem Jéssica Cuccioli bateu a moto que conduzia em uma dessas estruturas, que estava colocada na diagonal. A vítima ficou internada por dias na UTI e teve que fazer uma cirurgia de reconstrução do rosto com placa de titano em 3D. Os donos de empresas de locação de caçambas sabem da importância de se ter uma lei, principalmente no que diz respeito sobre a maneira correta de deixá-las nas ruas e avenidas. A caçamba é colocada a 10, 15 centímetros da sarjeta, para que a água possa fluir corrente e não causar prejuízos. Ela não pode ser, o que acostuma muito, os pedreiros virarem. Então ela não pode ser inclinada de forma alguma. Os sinais refletivos servem para ela ser melhor visualizada à noite. Olha, a esquina deixamos a 3 metros, que é onde alcança a faixa amarela. Se a lei for regulamentada, quem deve fazer a fiscalização são os agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana.